Olha o barulho da cobra, quer ver? Ó Uma cascavel Que eles estão pegando aí, ó Ó Dentro da casa Os moradores ali do lado de fora, ó E do lado de dentro, os bombeiros, ó Meu Deus, olha a cobra brava, hein? Ó Ó o guis, ó o guis, ó o guis, ó Ó Não queria ir pro balde do jeito nenhum Os moradores chegaram em casa Essa é outra imagem, ó, outro ângulo Chegaram em casa e encontraram a cobra desse jeito, ó Meu Deus No quintal da casa, os bombeiros tiveram que ir lá e pegar Olha lá, ó Ai, que medo Imagina só Acho que agora eu tenho medo de cobra também Que desespero, a imagem que vem de Marialva Pertinho de Maringá, pertinho da gente aqui também Baita de um susto Cobra extremamente venenosa, né? A Cascavel é capturada, então tava em posição de ataque ali, ó Quando eles chegaram, ela tava no cantinho ali, ó Mas pronta pra atacar Pronta ali já e com o guizinho balançando Geralmente balança o guiso quando vai atacar, né? Foi capturada ali pelos bombeiros Solta na natureza, que é o lugar dela Assim, man